Olá, vamos para mais uma aula aqui e nessa aula nós vamos falar sobre o Make. O que é o Make? É uma plataforma que você integra um sistema com outro sistema. Ou seja, você pode pegar coisa de uma panilha do Google, colocar no Manichat, pode pegar uma coisa do panilha do Google e colocar em um programa de agendamento, pode pegar um programa de agendamento e colocar dentro do WhatsApp, lá através do Manichat, Instagram, Facebook, tem várias plataformas. Nós vamos primeiro conhecer essa plataforma por dentro, que é o Make, conhecer um pouco dos critérios dela e depois sim nós vamos trabalhar ela de forma prática. Vamos primeiro trabalhar ela inserindo dados dentro do Manichat, para você ver como é que funciona. Então vamos lá, eu abri uma conta aqui, não lembro se aqui eu tenho o Make nesta conta aqui, que é uma conta de teste, make.com. Caso você não tenha pegado aqui, tem um link aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá, vamos conectar aqui e conectar com o Make. Caso você não tenha conta, eu só vim Get Start. Eu acho que eu tenho essa conta aqui, geralmente eu conecto com o Google. Se eu não tiver, ele vai falar. Vamos acessar aqui. Olha, eu não tenho. Como eu não tenho essa conta, ele está abrindo para eu cadastrar ela. Qual o e-mail, qual o nome, que perfeito. Aqui Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e América. Eu, por criar, eu tenho que fazer os termos e tal. E faço uma conta grátis nele. A conta grátis tem a alimentação, que a gente vai falar lá dentro. Que é a alimentação que você tem. Mas você pode fazer bastante coisa com a conta grátis. Qual o tipo de negócio? É estudante, professor. Vamos ver aqui, qual o tipo aqui é uma agência de educação, uma agência de consultoria, de 2 a 50. Aqui o tamanho da organização, quantas pessoas tem. Qual é a minha experiência no Make. Assim qual é a sua experiência. Ele vai perguntando coisas. Para que eu quero usar o Make? Para CRM, para Google Sheets, para Database, para Social. Tem muitas coisas aqui. E tem, inclusive, aqui sobre leads. Aqui, lead manager. No CRM tem o lead manager. Então, você manda informações, principalmente para o relatório deles. Para fazer as checagens deles por aqui. Então, ele vai processar e vai abrir aqui para a gente o make. Se você não fizer o login aqui pelo Google. Se você fizer via login e senha. Ele vai pedir para você confirmar o cadastro no e-mail. Ele vai mandar no e-mail o cadastro. Para poder você ter um link de ativação. E depois você entra no link de ativação e coloca. Eu, como eu coloquei no Google, para mim, ele já abriu direto aqui o make. Tá. Essa aqui é a plataforma make. Como é que ela funciona? Ela funciona através de cenários. Você cria cenários nela. Aqui um exemplo aqui. Claro, você pode ter um time aqui. Essa organização. Tem um dashboard. Você vê tudo o que você já usou aqui das suas ações. Aqui você vê o time. Pode ter várias pessoas no seu time. Como é que foi utilizado. E aqui é a parte principal. Que são os cenários. Onde você configura essas integrações. Vou fazer o exemplo aqui de um cenário. Que a gente pode ver. Por exemplo. Se eu conectar um cenário aqui. Ele cria isso aqui. O vazio. O campo vazio. E essa bolinha aqui. Sempre vai ter uma bolinha dessa aqui para você configurar. Você clica aqui nessa bolinha. Aí você vai ver se vai ter várias, várias, várias plataformas aqui. Ah, eu quero uma plataforma específica. Não sei qual é a plataforma que você usa. Você usa a RD. RD Marketing, né? Você vê aqui. Bota RD Marketing aqui em cima, né? Vai ter a RD Station. Tem que botar o nome certo. A RD Station vai estar aqui. E você vai poder configurar com ela. E vai dizer os dados. Eu quero aqui o Facebook. Você tem gente de tráfego aqui. Chega cada vez mais gente de tráfego. Facebook é DS. Você pode pegar as campanhas daqui. Gerar relatórios. Você pode pegar as conversões de leads. Os leads, quando você faz campanha de cadastro, você pode trazer daqui também. Por exemplo, a pessoa chega de uma campanha de cadastro. De um formzinho do Facebook. Ela se cadastra. E você pode jogar direto no Manichat. E já mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Isso aí é bem legal. Pode fazer isso. Pode. Deixa eu ver o que vai estar aqui. Tem Active Campaign. Que é algo que se utiliza bastante. Active Campaign. E tem outras também. Outras plataformas que eu nem conheço que podem ser utilizadas. Acho que o Lead Lovers não tem. Mas tem outras formas de se integrar com o Lead Lovers. Que a gente vai ver também. Uma forma que a gente vai integrar com o Manichat. A mesma forma que vamos integrar com o Lead Lovers. Apesar do Manichat ter aqui. É uma plataforma que nós temos aqui. Só que tem alguns recursos que aqui tem. Na plataforma. E nós não temos lá. Vamos aprofundar nisso. Então como é que a gente faz? A gente fala, por exemplo, um Webhooks. O que é um Webhooks? Webhooks é bem legal. O Webhooks é um link que você gera. Você gera um link. E nesse link você configura na sua plataforma. Qualquer plataforma que você utiliza. Por exemplo, na Hotmart. Vamos dizer que você vende um curso na Hotmart. Toda vez que esse curso é vendido. Ou que faz alguma ação. Você configura um link lá. Quando é feita uma venda. Ele joga nesse link. As informações de venda. Pessoas, e-mail, telefone. E dispara para esse link. E você fica esperando aqui. No momento que aqui chega essa informação. Você processa e faz o que você quiser com essa informação. Olha aqui. Vamos ver um exemplo prático. Na prática disso aqui. Vamos criar aqui um Webhooks. Um Webhooks é um custom. Que é um link que nós vamos criar. Não tem nada aqui. Então o que eu vou fazer? Dar um adicionar. Vou botar aqui. Link de teste. Pode ser qualquer nome aqui. Você pode restringir alguns IPs. Não é o caso. Você vai salvar. E ele gera um link aleatório aqui. Claro que não é aleatório. É o servidor dele. E pode testar isso aqui. Ele está esperando aqui o primeiro teste. Eu copiei aqui o link. Se eu colocar ele aqui. Colo. Olha aqui como é que ele está. Aí eu coloco parâmetros. Por exemplo. Nome igual. Rafael. Vou botar esse. Tirar esse modifico aqui. Que me dá uma dica. Rafael. E o e-comercial. Um novo parâmetro. Vamos dizer. E-mail. Igual a. Rafael. VPM. Arroba. Gmail. Por exemplo. Qualquer coisa. Ele diz aqui. Foi aceito. O que ele fez com essa informação? Olha. Ele recebeu com sucesso essa informação. Então se eu vier aqui. Dar um ok. Eu vou saber que esses dados já chegaram aqui. Eu posso falar. Qual é o próximo passo que vai acontecer. Depois que eu recebo essa informação. Você clica aqui no mais. E diz o que vai acontecer. Você pode escolher qualquer outra plataforma. Aqui. Pode jogar na RD. Por exemplo. Você pode jogar em qualquer outro lugar. Ou você pode aqui. No meu exemplo. Que nós vamos fazer agora. Vamos colocar em outro webhooks. Um webhooks de resposta. Um webhooks que vai. Colocar informação para a gente. Vai mostrar a informação para a gente. Então aqui. Quando o status for 200. Quando funcionar direitinho. Eu quero que mostre aqui. Esse aqui é um formato de JSON. Que eu vou colocar. A gente não vai aprender com muitos detalhes agora. Mas. E botar aqui. Nome. Dois pontos. O campo nome. Que ele já. Já entendeu lá. Que eu criei. E já colocou aqui. Já recebeu. E aqui. O campo. E meio. E traço meio. Eu escrevi diferente aqui. Só para você ver a diferença. Eu coloquei. Coloquei o. O N maiúsculo. O E com traço. Para ver que é diferente. Aqui vem. Eu quero que exiba isso aqui. Tá. Então. Eu dou um ok aqui. Coloco para rodar. E agora eu venho aqui de novo. E dou. Um enter. Olha. Ele me mostrou. Nome igual a Rafael. É. E-mail igual a e-mail. Se eu colocasse aqui. Nome igual a Rafael. Arroba. Acessoria. Digital. Ponto. 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 E claro. Ele não vai pegar aqui. Porque eu não coloquei para rodar. Ele trouxe a informação aqui. Nome e e-mail. E exibiu aqui. Mas como eu coloquei para rodar de novo. Eu posso listar. Só os novos. Ou o que está faltando para acessar. Ou seja. Aquele que eu mandei agora. Então. Eu mudei para assessoria. Na hora que eu mandar para acessar o existente. Ele vai atualizar aqui também. Rafael. Acessoria. E tudo isso direitinho. Ele deu um erro aqui. Provavelmente esse erro foi porque ele não tinha onde mostrar. Essa informação. Então. Ele deu erro por isso. Se eu fizer isso aqui. E der um enter aqui. Olha. Já mostrou. Tá. E aqui ele funcionar. Funcionou perfeitamente. Então. É isso que funciona. Assim como eu fiz com o Webhooks. E mandando provavelmente para a exibição. Eu posso usar para qualquer programa isso aqui. Inclusive. Integrando. Via API. Nós vamos ver mais na frente. Integrando via API. E na próxima aula. Nós vamos ver. Integrando isso aqui. Importando uma lista de contatos. Para dentro do Manichat. Para a gente poder utilizar. No. No WhatsApp. Beleza. No momento que a gente fizer isso. Você vai ver que. Não tem limites para isso aqui. A gente pode fazer muita coisa. Tá bom. Então vamos para passar uma aula. Tchau. 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 Tchau.